Alô galera do canal, vou cantar uma música para vocês Essa música agora é mais em ritmo de samba Para a galera que gosta de samba Estamos aí, mais um Existe uma dança E o povo dança sapatiana E o nome dessa dança Ela se chama samba Existe uma dança E o povo dança sapatiana E o nome dessa dança Ela se chama samba Alô povo brasileiro Todo continente africano São hoje na dor dessa dança Ela se chama samba Alô, Rio de Janeiro As galera de São Paulo, não me engano São dois estados do Brasil que mais corrupizam E o povo dança sapatiana Existe uma dança E o povo dança sapatiana E o nome dessa dança Ela se chama samba Existe uma dança E o povo dança sapatiana E o nome dessa dança Ela se chama samba Alô povo brasileiro